Eu já deitei no seu rio só, ele já nos faz Faz o que danada é isso, hein? Sede, PDE, vai, solta aqui atrás Furagão CBS, empurrando o maridade Vambora, se prepara, sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Dá uma coração, esse baile dá uma uva Bebê, fica louco, depois vem jogando a boca Nossa, que maneiro, esse baile dá uma uva Parece piranha ou nada, quem tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Deixa eu parar novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro, esse baile dá uma uva Parece piranha ou nada, quem tá jogando a bunda Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai E segue o GDM, termina a produção E atenção, galera do Ceará da Bahia, tomo junto E o GDM, vai, vai, vai Vambora, se prepara, sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Dá um coração, esse baile dá uma uva Bebê, fica louco, depois vem jogando a boca Nossa, que maneiro, esse baile dá uma uva Parece piranhona, tá aqui, tá jogando a bondade Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro, esse baile dá uma uva Parece piranhona, tá aqui, tá jogando a bondade Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai, vai E segue o JDM Tem em mim na produção E a pensa, e, 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 e Direta a mequê, mequê, mequê E o que estou de fez, vai Mas o que danado é isso, hein? Vai, vai E segue o JDM Tem em mim na produção Vai, solta, abraça Vai, pronto Aqui é o DJM Pra tocar em todos os Fora, dona Vem comigo assim, ó Vem do interior Direto pra cidade Galera da zona sul Aqui é sem maldade Quando toca um piseto Fico louco de balão A mina da zona leste Vem aqui pegar visão Vem, vem da zona leste Falando que é bandraque Vem, vem da zona sul Falando que é bandraque Mas aqui é zona norte E nós te pega com maldade Mas aqui é zona norte, norte pega com maldade Vem, vem da zona leste falando que é Mandraque Vem, vem da zona sul falando que é Mandraque Mas aqui é zona norte, norte pega com maldade Toma sequência de composão, toma sequência de composão, toma sequência de composão Ai, vou ficar louca de balão Toma sequência de composão, toma sequência de composão, toma sequência assim ó Pega a visão É pra tocar no paredo Vai, isso é de JDM Alô, MC Drica, minha patroa, tamo junto Solta aqui a pressão Vim do interior, direto da cidade Galera da zona sul, aqui é sem maldade Quando toca um piseiro, pico louco de balão A mina da zona leste, vem aqui pegar visão Vem, vem da zona leste, falando que é maldraque Vem, vem da zona sul, falando que é maldraque Mas aqui é zona norte, norte pega com maldade Toma sequência de composão, toma sequência de composão, toma sequência de composão Louca, louca de balão, toma sequência de composão, toma sequência de composão Louca, louca de balão, vem, vem da zona leste, falando que é maldraque Vem, vem da zona sul, falando que é maldraque Mas aqui é zona norte, norte pega com maldade Mas, norte pega, norte, norte pega com maldade Toma sequência de composão, toma sequência de composão, toma sequência de composão Ai, vou, tá louca de balão Toma sequência de composão, toma sequência de composão Toma sequência assim ó, pega visão É pra tocar no paredão, vai, rasga tudo Vai, pancha É só rir Termina a produção, vai, solta que é pressa É pra tocar no paredão, vai, solta que é pressa Tava com saudade da festa clandestina Chegou o final de semana e as gatinhas tá no clima Em cima do paredão, ao som do tamborzão Pulança pro alto Tava com saudade da festa clandestina Chegou o final de semana e os paredões já tá no clima Em cima do paredão, ao som do tamborzão Pulança pro alto e a xereca vai no chão Pulança pro alto e a xereca vai no chão Pulança pro alto e a xereca vai no chão Ao sol do tamborzão, vou subir no paredão Eu vou subir no paredão Xeraca vai no chão, Xeraca vai no chão Sem cacabupopô, sem cacabupopô Xeraca vai no chão, Xeraca vai no chão Sem cacabupopô, sem cacabupopô Vai, vai, pronto, termina a produção Vai, 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 vai Segurei o cida, mas o que derrubado é isso, hein? É só rir Tava com saudade da festa clandestina Chegou o final de semana e as gatinhas tá no clima Em cima do paredão, ao som do tamborzão O lança pro alto, vai, 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 vai Tava com saudade da festa clandestina Chegou o final de semana e os paredões já tá no clima Em cima do paredão, ao som do tamborzão O lança pro alto e a xeraca vai no chão O lança pro alto, minha xeraca vai no chão O lança pro alto, minha xeraca vai no chão Ao som do tamborzão, vou te ouvir o cacabupô Ao som do tamborzão, vou subir no paredão Ao som do tamborzão, vou subir no paredão Você joga tudo, você joga tudo Você joga que a xeraca sua Você joga tudo, vocês, vocês jogam Vocês jogam, vocês jogam, vocês jogam A xeraca vai no chão Xeraca vai no chão, você já acabou o fobô Xeraca vai no chão, Xeraca vai no chão Você já acabou o fobô Segura, me siga Isso é DJ DM Onde ela passa, todo mundo fica olhando Contei conquistador, no bairro tá arrasando Quando o DJ mandar, vem pro baleiro eu pego As novinha de 17, desce e sobe a Xeraca Novinha de 17, desce e sobe a Xeraca Vai, vai, solta as que apressa Vai no clube da 17, clube é o clube da Zé Pantana Desce a Xeraca, sobe a Xeraca, toma a bairro Desce a Xeraca, sobe a Xeraca, toma Desce a Xeraca, sobe a Xeraca, toma As novinha de 17 é assim, lá não pega assim Vai, pula por cima de mim, balançando o vitre Vai, pula por cima de mim, só na lata balança o vitre Vai, desce a Xeraca, sobe a Xeraca, toma Toma, toma, vai, desce a Xeraca, sobe a Xeraca, toma Vai tá tocando o paredão, em sede DJ DJ Vai, só peso e apressa Alô, vem lá do Pernambuco, paraíba Vai, pula por cima de 17 Onde ela passa todo mundo fica olhando Poder conquistador, no bairro tá arrasando Quando o DJ mandar, vem pra o bala e não pega As novinhas de 17, desce e sobe a xereca Novinha de 17, desce e sobe a xereca Vai, vai, solta aqui a pressa Ano clube de 2017, clube é clube da Zafantana Desce a xereca, sobe a xereca Desce a xereca, sobe a xereca, toma Vai, desce a xereca, sobe a xereca, toma Usa a xereca, sobe a xereca, toma Usa a xereca, assim, lá no bg, assim Vai, pula por cima de mim, balançando o vitrinho Vai, pula por cima de mim, santa a lata, balançando o vitrinho Vai, desce a xereca, sobe a xereca, toma 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 A do alicei Toma 17 Vai, pronto Vai Toma 17 Toma 17 Toma Vai Toma 17 Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho e depois vou te empurrar Sabonete do alô Pra esfoliar Ela não quer ouro Ela só quer me dar Hoje é um sexo E a faça delirar Hoje é um sexo Hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Volta com a pressa Hoje vai te empurrar Sabonete do alô Pra esfoliar Ela não quer ouro Ela só quer me dar Ela quer um sexo E a faça delirar Ela quer um sexo Hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Hoje vai te empurrar Hoje vai te empurrar Hoje vai te empurrar Rasca no fared Vai Vai, pronto Volta aqui a pressão Vem comigo assim Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho Ela quer sair comigo e não quer saber de outro Só quer me dar porque faço gostoso Vou passar o sabonete e você vai delirar Esfregando no corpinho e depois vou te empurrar Sabonete do alô A esfoliar Ela não quer ouro Ela só quer me dar Vai, pronto Ela quer um sexo E a faça delirar Ela quer um sexo Hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Hoje vai te empurrar Hoje vai te empurrar Sabonete do alô Vai esfoliar Ela não quer ouro Ela só quer me dar Ela quer um sexo E a faça delirar Ela quer um sexo Hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Hoje vai te empurrar Ele vai te empurrar Ele vai te empurrar Ele vai te empurrar Hoje vai te empurrar Vira de cinto e bota de couro Com braço tatuado E vários cordões de ouro Perguntou pra suas amigas Quem quer o pretinho cheiroso Com cara de artista E um sorriso criminoso Aquele ali eu já peguei Se demora e pegou de novo Teu carinho me casou bem Ainda me é de gostoso Me é de gostoso Me é de gostoso Desculpa minha amiga Mas eu vou furar seu olho Calma bebê Não precisa discutir Calma bebê Não precisa discutir Tem um tema lá Vão ter Pra você dividir Tem um tema lá Vão ter Pra você dividir Então tá convidado Vamos todos Vai 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 ter uma mistura louca Só sequência de sentada Sequência de sentada Sequência de sentada Tô beijando minha amiga E eu ficando molhada Sequência de sentada Sequência de sentada Tô beijando minha amiga E eu ficando molhada Sequência de sentada Sequência de sentada É só na sentada, hein? O sede GDM GDM na produção Solta aqui a pressão Tulei no piseiro Mas o que dão nada é isso, hein? Vai, vem comigo Eu cheguei no piseiro Desci, bota de couro Com braço tatuado E vários cordão E eu pego o topo Suas amigas Quem quer o preto e cheiroso Com cara de artista E um sorriso Com menino Aquela linha Eu já peguei Se demola e pego de novo Meu carinho me gratou bem Ainda me tem gostoso Me tem gostoso Me tem gostoso Desculpa minha amiga Mas eu vou furar seu olho Dá uma bebê Não precisa discutir Dá uma bebê Não precisa discutir E o tempo Alaputê Pra você dividir E o tempo Alaputê Pra você dividir Então tá combinado Vamos todos pra ver Caso vai ter uma mistura Louca só Sequência de sentada Sequência de sentada Até sequência de sentada Tu beijando minha amiga E eu ficando molhada Sequência de sentada Tu beijando minha amiga e eu ficando molhada Sequência de sentada, sequência de sentada Mas o Finder nada é isso, hein? GDM na produção, solta aqui a pressão Bota ele pra ele não pra correr Vai E serve GDM, vai, solta aqui a pressão É o DM no beat, só hit Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Você tenta me iludir, neném, mas eu já tô ligado Escuta aí, bebê, esse é meu pedido Só quero a baguncinha no teu coração, bandido Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Você tenta me iludir, neném, mas eu já tô ligado Escuta aí, bebê, esse é o meu pedido Só quero a baguncinha no teu coração, bandido Ela quer dar o golpe em mim, logo eu envolvido Não quer brincar com meus sentimentos, eu nem tenho coração Vou dar uma bagunçada pra ela, conheço o vilão E na boneca dele eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar, eu vou botar Eu vou botar, para na frente, faz a pressão Eu vou botar, eu vou botar, para na frente, quer dar um golpe em mim Logo eu envolvido, quer brincar com meus sentimentos, eu nem tenho coração Vou dar uma bagunçada pra ela, conheço o vilão E na boneca dele eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, para na frente, faz a pressão Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, para na frente, faz a pressão Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Você tenta me iludir neném, mas eu já tô ligado Escuta aí, bebê, esse é o meu pedido Só quero a baguncinha no teu coração, bandido Você quer me dar o golpe? Isso já é passado Você tenta me iludir neném, mas eu já tô ligado Escuta aí, bebê, esse é o meu pedido Só quero a baguncinha no teu coração, bandido Ela quer dar um golpe em mim, logo eu envolvido Não quer brincar com meus sentimentos, eu nem tenho coração Vou dar uma bagunçada pra ela, conheço o vilão E na boneca dele eu vou botar, eu vou botar, vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Para na frente, faz a pressão, eu vou botar, eu vou botar Para na frente, quer dar o golpe em mim, logo eu envolvido Não quer brincar com meus sentimentos, eu nem tenho coração Vou dar uma bagunçada pra ela, conheço o vilão E na boneca dele eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Para na frente, faz a pressão Vai, pronto Ei, vem na palvisão Vai, vem na palvisão Vai, vem na palvisão Vem comigo assim, ó E convidado, uma fecha os paredes Um jatado, tem uma tatuagem no pescoço Chama essas meninas Os moleque é doido, só portando a má pesada É tudo no sigilo Um convidado, uma fecha os paredes Um jatado, tem uma tatuagem no pescoço Chama essas meninas Os moleque é doido, só portando a má pesada Vai, tudo no sigilo Eu não tô valendo nada Cara é de bandido, só portando a má pesada Tatuagem no pescoço, esse pitinho que me agrada Vai, vai, me faz não para 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 Bota escondido Não deixar ninguém saber Se alguém desconfiar não vou ficar mais com você Bota escondido Não deixar ninguém saber Se alguém desconfiar não vou ficar mais com você Vai, vai, me faz não para Vai, vai, me faz não para Vai, vai, me faz não para Bota escondido Vai, 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 me faz não para Só portando a má pesada É tudo no sigilo An, an, vai, vai, vai O convidado com uma flecha Os paredão já tá no Tem uma tatuagem no pescoço Chama essas meninas Os moleque é doido, só portando a má pesada Vai, tudo no sigilo Eu não tô valendo nada Cara é de bandido, só portando a má pesada Tatuagem no pescoço, esse pitinho que me agrada Vai, vai, me faz não para 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 Bota escondido Não deixar ninguém saber Se alguém desconfiar não vou ficar mais com você Bota escondido Não deixar ninguém saber Se alguém desconfiar não vou ficar mais com você Vai, vai, me faz não para Vai, vai, me toca não para Vai, vai, me toca não para Vai, vai, me toca não para Vai, blanco, bota aí escondido Vai, show, solta-se a pressa Diretamente, é, 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 é Isso aí, vem, fã É o DJ DM E o que a verdade não tem jeito Olha só como ela vem Vai, isso aí, DJ DM Olha só como ela vem Olha só como ela tá Luca pra beber Luca pra sentar Então senta, vai, magrenta Em câmera lenta Desce, vai, fogueta Que eu vou te machetar Olha só como ela vem Olha só como ela tá Luca pra beber Vai, muda pra sentar Então senta, vai, magrenta Em câmera lenta Em câmera lenta Vai, solta-se a pressa Ela pediu tapa na gapa E eu vou ter com pressão Então toma, toma Se pensa de jogador Eu puxando teu cabelo Dando tapa na tua puta Vem sentando, vem quigando Rebolando, tá maluca Vem sentando, vem quigando Rebolando, tá maluca Vai, muda pra sentar Mais do que danado é isso, hein? O DJ DM na produção Vai, solta-se a pressa Telelegram E se é DJ DM Hora que eu garra, meu patrão Olha só como ela vem Olha só como ela tá Luca pra beber Luca pra sentar Então senta, vai, magrenta Em câmera lenta Desce, vai, fogueta Que eu vou te machetar Olha só como ela vem Olha só como ela tá Luca pra beber Vai, não dá pra sentar, senta vai magreta, em câmera lenta, câmera lenta Ela pede o tapa na capa e eu vou ter confissão Então toma, toma, se pensa de fogadão Eu puxando o teu cabelo, dando o tapa na tua puta Vem sentando, vem que ganha, rebolando, tá maluca 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 Vem que ganha, rebolando, tá maluca Mas o que danada é isso, hein? O DJ DM na produção, vai soltar que é pressão Vem chama, tu, 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 esse é DJ DM Bora que é verdade, meu patrão Mas o que danada é isso, hein? O DJ DM, vai, 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 vai Vem comigo assim, ó Cheguei na vaquejada e trouxe o esquito bom encostado No siricão observando o fofoza É de superar as costas, vai Chama atenção, tô viciado, instigado Vem aqui pro malvadão Eita, alvinha louca, me deixou instigadão Vai, eita, alvinha louca, me deixou instigadão E vai jogando, jogando, jogando pro malvadão E vai jogando, vai, vai, jogando E vai jogando, 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 jogando pro malvadão E vai jogando, jogando, jogando Cheguei na vaquejada e trouxe o esquito bom encostado No siricão observando o fofoza É de superar as costas, vai Chama atenção, tô viciado, instigado Vem aqui pro malvadão Eita, alvinha louca, me deixou instigadão Vai, eita, alvinha louca, me deixou instigadão E vai jogando, jogando, jogando pro malvadão E vai jogando, vai, jogando E vai jogando, jogando, jogando Jogando pro malvadão E vai jogando, jogando, jogando Na sexta-feira rotineira é dia de ficar louca Na sexta-feira rotineira é dia de ficar louca Tô vendo as novinhas dançando Ela já tá louca chapando Vai, tô vendo as novinhas dançando Ela já tá louca chapando Tô vendo as novinhas dançando Ela já tá louca chapando Vai, tô vendo as novinhas dançando Ela já tá louca chapando E vai jogando, jogando, jogando com o malvadão Vai jogando, 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 jogando E vai jogando, 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 jogando E vai jogando, jogando. E vai jogando. E vai jogando, 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 jogando.